Você alguma vez se encontrou num beco sem saída? Tipo, você sabe exatamente descrever o que você quer, mas simplesmente não consegue alcançá-lo? Seja uma quantia específica em dinheiro, uma carreira gratificante, um relacionamento amoroso ou um nível de condicionamento físico. Você se esforça, você trabalha duro, chega quase a alcançar, porém volta ao início novamente. Talvez você esteja precisando trocar as lentes do seu óculos. Se você estiver usando lentes vermelhas, você não conseguirá enxergar um mundo amarelo, a menos que você troque suas lentes. Porque estas lentes nos impedem de alcançar aquilo que queremos, transformando nossos objetivos possíveis em fantasias efetivamente impossíveis. Então, troque as lentes do seu óculos, simples assim. Eu sou o Vanderlei Bonistete, Master Coach, treinador. Aproveita e me segue aqui no Instagram para receber novos conteúdos. Bora lá? Aproveita e me segue aqui no Instagram. Bora lá? Bora lá? Bora lá?